Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros do YouTube, eu sou o Antônio Felipeiro do Canal, o Homem da Roça, nesse vídeo eu vou mostrar a Via Saca saindo aqui da Igreja de São Cristóvão, percorrer algumas ruas da nossa cidade, aqui em Santana, Ipanema, em Alagoa, então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Bom dia, meus companheiros, estamos aqui na Igreja de São Cristóvão, uma rua muito bonita aqui, estamos na Igreja de São Cristóvão para acompanhar a Via Saca, que vai percorrer algumas ruas da cidade até na rua Manuel Medeiros, né, vai percorrer várias ruas por aqui, uma passadinha por aqui para mostrar a frente da Igreja, muita gente está aguardando a hora da saída, né, Hoje dia, dia 23 de 2024, Igreja de Matriz, São Cristóvão, Jesus é preso e combinado, nós adoramos Senhor Jesus Cristo e dos bem-vindos, por aí, rua aqui de Santana, Ipanema, onde vai terminar na rua Manuel Medeiros. A primeira instalação é aqui, na frente da Igreja, depois vai ter até a décima quarta, que é a décima quinta, que é a chegada na rua Manuel Medeiros. Penúltima Via Saca da Coreia, né, hoje, dia 20, sexta-feira é a última. Deixa eu ver, é pela manhã, não vai ser a noite. Saindo lá da floresta, a última, vai até a Igreja da Astucaia, lá no... Na próxima reserva do Ibama, soltou o Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser possível. Não sei se vou acompanhar, né, mas... Estudando já... A roda mais ou menos, está dando saída agora aqui. Da Igreja São Cristóvão tem muito tempo. Segunda estação. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. Vamos descendo aqui na lateral da Igreja São Cristóvão e pegar a próxima rua. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar, Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu, Levai-o, vós mesmos, para crucificar, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam-lhe, Nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles receberam Jesus e, carregando-o-lhe próprio e sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em Hebraico, do Alba. A caminhada hoje vai ser longa. Vai ficar com a passapassa. 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 Eu vim para que todos tenham vida. que todos tenham vida plenamente eu vim para que todos tenham vida Jesus cai pela primeira vez nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos vim de a mim todos os que estão cansados e carregados de fardos e eu vos darei descanso tomai sobrevóio o meu juro e aprendei de mim porque sou lento e humilde de coração e encontrarei descanso para o vó pois o meu juro é suave e o meu fardo é médio teus enormes crimes perdoai Senhor o que a gente está acompanhando? quarta estação Jesus se encontra com sua mãe nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos simeão os abençoou e disse a Maria e sua mãe este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel e a ser sinal de contradição assim serão revelados os pensamentos de muitos corações quanto a ti uma espada te transpassará a alma está muito bacana muita gente que eu acompanho amorosamente deste penoso momento Maria compartilhada vou pegar ela nessa rua aqui à direita no encontro lágrimaosa ver a minha mãe a parte da aberta 316 eu vou procurar a minha mãe Maria foi me ensinou a sofrer até chegar na minha filha minha mãe a ela mãe das dores de vós vou me lembrar virgem dita estação o sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos a nossa só na cruz sem manhã até para a semana como todos como todos sabem se tem que crer da paixão dia de nove e a próxima os presbícolos diáconos religiosos e religiosos reinos e leitas crianças de homens e serra e serra e veronica enxuga o rosto de Jesus domingo e aleluia nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos e interna a vossa santa cruz e nos dizes a alma Apresentei as costas aos que me feriam E a face aos que me arrancavam a barba Não deixei o gosto dos insultos e dos escargos Vamos passar por muitas erros Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Não sei o que a gente está passando, fica entre a B316 e a rua Delmiro, vou ver De fato, para este, foge de chamados Deixando-vos um exemplo A fim de seguirdes os seus passos Ele não cometeu pecado algum Nenhuma mentira foi encontrada em sua boca Quando injuriado, não retribuía as injúrias Atormentado, não ameaçava Antes, entregava-se àquele que julgava com justiça Carregou nossos pecados em seu próprio corpo Sobre o lenho da cruz A fim de que mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas feridas, fostes curados Recordando o que? Oitava estação Jesus consola as mulheres de Jerusalém Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Mais uma estação E vamos Em frente Seguia uma grande multidão do povo Começava uma união de mulheres Que batiam no peito e choravam por ele Jesus, porém, voltou-se para elas e disse Mulheres de Jerusalém Não choreis por mim Chorai por vós mesmos E por vossos peiros Por ter dias virão Em que seguirá Bem-aventurada Na quarta do sábado Os ventres que nunca deram a luz E os seios que nunca amamentaram Então Começaram a pedir as montanhas Cai sobre nós E as colinas Escondei-os Se de fato Fazem isto ao lenho verde Que não acontecerá A próxima semana é a semana santa Aí encerra Nesta sexta-feira A minha saca Terminando Começando na rua Na floresta E terminando na Na estucaia A próxima semana vai ser por a rua Vai ser por Então Pequena parte na rua E depois vai ser Cade de chão Por De mato a dentro Vai de porta em porta Vai de rua em rua Olha Essas ruas aqui na verdade Estão passando pela primeira vez A minha alma Sem culpa Não tem próximo Nenhuma É a trena de zesseis Porque é por trás Boa parte Dessa rua Também está passando Nona estação Jesus cai Pela terceira vez Nós adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Ele Existindo em forma Divina Não considerou Um privilégio Ser igual Igual a Deus Mas esvaziou-se Assumindo a forma De servo E tornando-se Semelhante ao ser humano E encontrado Em aspecto humano Humilhou-se Fazendo-se obediente A pela morte E morte de cruz Sempre foi Todas elas Foram Muitas Tem outras Que tem mais Mas sempre Foi Os homens Respondem do amor E depois que se Exaziam No vazio Se angustiam E duvidam De você Você chega Perto deles Pensando em Deus Estou pensando No amor Estou pensando Em Deus Décima estação Jesus É despojado De suas leis Nós adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Levaram Jesus Para um lugar Chamado Gógata Que quer dizer O lugar da caveira Deram-lhe vinho Misturado com mirra Mas ele não aceitou Eles o crucificaram E repartiram Suas vestes Tirando a sorte Sobre elas Para ver Que parte Tocaria cada um Jesus Ao ser despojado De sua veste É desrespeitado Humilhado Sofre a dor física Desse constrangimento Em meio ao grande avanço Da comunicação Social Percebemos a ilusão Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar No meu peronho Jogando a rede Sobre a figueira A caminha Buscando água Para minha sede Querendo ver Meu Senhor Passar Quando Jesus Passar Já passamos a metade Vamos se aproximar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar No meu lugar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero estar No meu lugar Faz o percurso Que nem vê A distância Jesus É pregado na cruz Nós adoramos Senhor Jesus Cristo E vos Bendizemos A distância A santa cruz É a gente Essa parada toda E você Acaba chegando Era a hora Era a hora terceira E o crucificaram O letreiro Com motivo Da condenação Viziva E o rei dos judeus Com ele Crucificaram Dois ladrões Um à direita E o outro À esquerda Os que passavam Por ali Insultavam Balançando a cabeça E dizendo Ah Tu que destróis O santuário E o edificas Em três dias Salva-te a ti mesmo Descendo da cruz Do mesmo modo Também os sumos Sacerdotes Zambavam dele Entre si E juntamente Com os escritos Diziam A outros Salvou A ti mesmo Não pode salvar Que o Cristo O rei de Israel Dessa hora da cruz Para que vejamos Eu não acabei Nenhum Mas achei também A igreja sacra Da matriz Mas como eu moro Na parte de cá Eu faço mais Essas Da Décima Segunda Estação Jesus Morre na cruz Nós adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque a nossa Santa Cruz É misto Muito bacana mesmo Chegada a hora Sexta Trevas cobriram A terra toda Até a hora Nona Muito bom mesmo A hora Nona Jesus gritou Com voz Que quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Alguns dos que estavam ali Ouvindo-o Disseram Vede Ele está chamando Por Elias Alguém correu E ensopou Uma esponja Com vinagre Colocou-a Na ponta De uma vara E deu-lhe de beber Dizendo Deixai Vejamos Se Elias Vem tirá-lo Então Jesus Deu um forte grito E expirou E o véu do santuário Rasgou-se Em duas partes De alto a baixo Ao ver que havia Expirado Desse modo O centurião Que estava diante dele Disse Verdadeiramente Este homem Era o filho de Deus Décima terceira estação Jesus É descido da cruz Nós adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remixes o mundo Já caíram a tarde E era dia da preparação Isto é A véspera do sábado Por isso José de Arimateia Respeitável Membro do Sinédrio Que também esperava O reino de Deus Enchendo-se de coragem Foi a Pilatos Pedir o corpo de Jesus Pilatos admirou-se De que ele já estivesse morto Chamou-lhe o centurião E perguntou-lhe Se de fato Jesus havia morrido Informado pelo centurião Cedeu o corpo a José Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos E que pela vossa Santa cruz Remixes o mundo José de Arimateia Controu o lençol de mim Retirou Jesus da cruz Envolveu-no o lençol E colocou-o no túnel Escavado na rocha Depois Rolou uma pedra Na entrada do tubo Maria Magdalena E Maria Mãe de José Observavam onde ele Havia sido colocado Estamos na manhã Chegamos Onde vai Pernese ali a saca Aqui a tua esperança Com um percurso muito patada Quero agradecer A todos os companheiros E peço que vocês gostarem Escrevam o canal O qual é o seu nome Não esqueçam A nossa apresentação Para que sejam todos E eu só tenho a agradecer A todos Muito bacana E essa é a penúltima De 2024 Após a vida A gente tem uma A última Dá para Todos vocês Acompanhar Quem acompanhou A última É muito bacana Vai pegar A zona rural É muito bacana Nessa Não vai ter nenhuma Na zona rural Mas a última Seria a zona rural A minha sacra Claro que está ali Está bem Vamos fazer Até mais Fica todos com Deus Um abraço para todos Até a próxima Se Deus Assim nos permite E até a próxima Beleza Fica todos com Deus E um abraço para todos